Saudações do programa Harvard Medical School Portugal. Eu sou o Dr. Carlos Martins e venho falar-vos sobre dieta e envelhecimento. Um grande volume de investigação sugere que os alimentos que ingere podem ajudar a prolongar a vida e a melhorar a sua saúde. Os estudos revelam que uma dieta saudável pode ajudar a prevenir algumas doenças que afetam as pessoas à medida que envelhecem com uma doença cardíaca e o cancro. Mas a informação veiculada pelos meios de comunicação social e pelos livros de dieta famosos é frequentemente contraditória e enganosa, fazendo crer que alguns alimentos são mais saudáveis do que na realidade são. Será que triplicar a sua ingestão de azeite ou banir o pão da sua emenda permitem evitar doenças? Não. Para alcançar os benefícios dietéticos, deve realizar gradualmente alterações mais amplas, tais como reduzir a carne vermelha ou comer mais vegetais, fruta e cereais integrais. Do programa Harvard Medical School Portugal, despeço-me e até breve.